O que foi? Você viu uma luz estranha na floresta? Eu não vi nada! Nossa! Olha lá! Mas o que é isso? Vamos ligar agora pra Super Patrulha pra ver se eles conseguem descobrir o que é! E aí? 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 Não vamos acordar o Hector? Acorda, Hector! Você quer resolver um mistério com a gente? E aí? E aí? Vamos rápido, pessoal! Vamos rápido, pessoal! E aí? E aí? O que foi, Frank? Tá escuro demais pra enxergar na floresta? Hum... Ah, não! O que vamos fazer, então? Podemos usar o seu holofote pra iluminar a floresta? Oh! Legal! Boa ideia, Hector! Boa ideia, Hector! Hum... Vamos procurar? Ué! O que foi, Matt? O que foi, Matt? Você viu a luz misteriosa? Uhum! Uhum! Aí está! E tá se mexendo! Hum... 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 Ok, Edgar! Vamos ver o que é! Yeah! Ah, não! Como vamos passar aí? Hum... Bom... Bacarapota! É mesmo, Frank! Você é bem forte! Acha que consegue abrir o portão? Uhum! Ok, pessoal! Afastem-se! Muito bem, Frank! Baba! Vamos! Eu acho que estamos chegando perto! Aí está! Herbie! Amber! O que vocês estão fazendo aqui? É madrugada! Você tá dando um remédio especial pro Herbie, Amber! Hum... O Matt quer saber por que ele não foi pro hospital? Oh... Oh, mãe... Você ficou envergonhado? Por que você não quer que seus amigos te vejam envelhecendo? Oh... Ah... Ah... Não seja bobo, Herbie! Seus amigos não se importam com isso! Ah... Hum... Ah... É um problema fácil de resolver! Há... Uhu... Ué... Elabahmer... Vem, Arbor! Vamos pra casa dormir um pouco! Ha,ha.. Bom trabalho, Super Patrúlia! Uhum... Até breve! Super Patrulha Ei, Carl! Pelo jeito você está tendo um bom dia! Espera um minuto! É a sua casa que está em chamas? Quer dizer, a casa do Super Caminhão? É melhor ligarmos para a Super Patrulha! Não se preocupe, eles vão manter sua identidade em segredo! Super Patrulha, o Carl está em apuros! A casa dele está pegando fogo e logo se espalhará para a caverna secreta do Super Caminhão também! Vocês não sabiam que o Carl era o Super Caminhão? Bem, mas vocês devem manter isso em segredo, hein? Hum! Hum! Oh! Oh! Ah não! O fogo só está aumentando! Hum! 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 vai conseguir resolver isso sozinho. O Hector vai procurar mais ajuda, Carl. O Matt acha que você deve colocar sua máscara para que ninguém saiba que você é o super caminhão. Não se preocupe, Frank. A ajuda já está a caminho. Esse fogo será apagado em poucos minutos. O Matt acha que você é o super caminhão? Sua máscara funcionou, Carl. Ninguém percebeu que você é um super caminhão. Ótimo! A Suzy está mantendo o fogo longe da entrada da caverna do super caminhão. E o Ben está cuidando das plantas e da terra como sempre. Vai ser difícil para ele proteger essa árvore. É muito bom o Charlie poder chegar a lugares altos. Finalmente! O fogo foi controlado! Que grande trabalho em equipe! Ei! Onde está o super caminhão? Ele está verificando se a caverna está bem? Espero que não tenha sofrido muito dano. Boas notícias, pessoal! O super caminhão disse que vocês apagaram o fogo antes de se espalhar pela sua caverna. Normalmente é o super caminhão quem ajuda os habitantes da cidade do carro. Mas, dessa vez, ele precisou da ajuda de vocês e todos vocês o socorreram. Muito bem! Super patrulha! Ei, Suzy! Acorda! O grande dia chegou! Feliz Natal! Quero saber o que o Papai Noel trouxe para você. Ah, não! Suzy! Seus presentes sumiram! Você tem que chamar a Super Patrulha! Eles vão resolver isso! Pessoal! Os presentes de Natal da Suzy sumiram! Vocês podem ajudar? Não! O que te faz pensar que alguém roubou os presentes, Matt? Pedaços de papel rasgados! Bem observado! Espero que você consiga pegar o ladrão antes que ele abra todos os presentes da Suzy. Acho que o ladrão saiu pela porta dos fundos. Parece que as provas acabaram. Hector, você acha que consegue localizar o ladrão? Ainda nenhum sinal do ladrão. Espera, o que está acontecendo lá? Nossa! Esses são os presentes da Suzy! É aquele malandro do Tyler! E ele está fugindo! É melhor dizermos ao Matt e ao Frank onde o Tyler está. Matt, o Hector, o Hector encontrou o ladrão! Rápido, vamos segui-lo! Mas por que vocês estão parando? Bem pensado, Frank! O Tyler disse que roubou os presentes da Suzy Porque ele não tinha presentes O Matt está certo, Tyler Os presentes são somente para os carros bonzinhos Não para os delinquentes Aí está a Suzy Hora de devolver esses presentes, Tyler O Tyler está chateado porque ele não tem nenhum presente Sorte a sua, Tyler Que a Suzy é um carro legal Feliz Natal a todos Bom dia, pequeno Ben E Feliz Natal Ho, ho, ho É isso mesmo, pequeno Ben É manhã de Natal Hora de abrir seus presentes O que aconteceu, pequeno Ben? Ah, não tem presentes na sua meia Hum, deve haver algo errado Talvez você tenha acordado muito cedo e o Papai Noel ainda não chegou Boa ideia, pequeno Ben Vamos visitar o pequeno Tom E ver se ele já recebeu os presentes dele Oi, pequeno Tom Feliz Natal Ah, bem, é exatamente isso que viemos te perguntar Por que o pequeno Ben também não ganhou presentes nessa manhã Tomara que o Papai Noel esteja bem Eu acho uma ótima ideia, pequeno Ben Vamos ligar para a Super Patrulha E perguntar se eles podem nos ajudar a descobrir o que aconteceu com o Papai Noel Matt, Frank, Hector Temos um mistério de Natal O Papai Noel não entregou os presentes para nenhum dos moradores da cidade do carro O que faremos? Você está certo, Matt Vamos todos procurar Por que não começamos pelas ruas da cidade do carro Perguntando se alguém viu algo Hector, você pode buscar por cima E Frank, você pode olhar perto do rio Vamos salvar o Papai Noel O que foi, Hector? Você ouviu algo? Hector, você ouviu aquilo? É quem estamos pensando? É ele É o Papai Noel Ele ficou preso na chaminé Frank, ainda bem que você não foi tão longe Nós encontramos o Papai Noel Você pode passar uma mensagem de rádio para o Matt Dizendo para ele voltar e ajudar o Papai Noel a sair da chaminé? Oi de novo, pequeno Ben e pequeno Tom Matt, você recebeu a mensagem do rádio que o Frank te enviou? Isso mesmo O Papai Noel ficou realmente preso na chaminé Vamos voltar ao posto da super patrulha Hector, Frank, onde vocês estão? Que ótimo O Frank disse que o Papai Noel já está quase saindo da chaminé Onde você vai, Frank? Ip, ip, burra! Vocês conseguiram, super patrulha! Vocês salvaram o Papai Noel? Você está bem, Papai Noel? Você realmente é esperto, pequeno Tom Mas você está certo E os presentes? Olha, o Frank conseguiu recuperar os presentes da chaminé Você trouxe tantos presentes a todos E acabou ficando preso na chaminé Seria melhor construirmos uma chaminé maior para o próximo ano E agora, o momento que todos esperávamos A hora do presente Você está certo Não para você, Papai Noel Você tem mais presentes para entregar Todos digam Obrigado e Feliz Natal ao Papai Noel Antes dele partir Obrigado, Papai Noel Feliz Natal a todos Feliz Natal a todos